A mídia gringa resolveu falar do Ramon e meio que diminuir o Ramon, porque fez uma comparação dele com o Fábio Júnior e colocou o Fábio Júnior como melhor que o Ramon, cara. Então a gente vai ver aí o que está acontecendo, ver se eu concordo ou não. Eu ainda não vi o que eles falaram exatamente, então vou ver aqui junto com vocês. E também vou falar dos resultados lá do México, né, do campeonato que teve agora, nesse final de semana, que o Edivan tirou mais vagas aí. Vou falar se o físico dele melhorou ou não, ele subiu mais leve. Teve atletas biquínis pro lá também, brasileiros competindo lá. Vou falar de várias coisas aqui, mas antes eu queria lembrar para vocês, cara, de uma coisa. Eu queria lembrar vocês da Insider, tá? Que eu estou usando, cara, essa blusa de frio aqui da Insider que chama Pullover, tá? Cara, como sempre, a Insider se destaca pela parte tecnológica. Então a parte de temperatura corporal, a parte de anti-odor, né, pra você que tem esse tipo de probleminha. E também, mano, é muito confortável, falando na moral mesmo, eu não sei explicar como que esse tecido aqui é, mas não é um moletom, cara. Mas é um tecido, mano, sinceramente eu não sei explicar, mas ele é muito top. Tá? Se você for na descrição lá dos produtos da Insider, eles explicam detalhadamente como que é feito cada produto, qual que é a finalidade daquele produto, porque as roupas da Insider, elas têm objetivos específicos, cada uma, tá ligado? Tem roupa que é feita pra você usar de baixo de roupa social, tem roupa que é feita pra você fazer cardio, tem roupa que é boa pra você treinar, enfim. Tem roupas femininas, roupas íntimas, tem meia. E, cara, tem tudo lá no site da Insiderstore.com.br. Se você utilizar o cupom GO, você ganha aí 12% de desconto, beleza? Então, agora sim, vamos pro assunto aqui, vamos ver o que a mídia gringa tá falando do nosso querido Ramonzito. E calma, tá? Se você é Ramonzete, não precisa ficar nervoso, porque eu vou dar a minha opinião aqui, sincera, como sempre. Se você vai gostar ou não, eu só lamento, tá bom? Mas vamos ver o que eles falaram e eu vou dar a minha opinião também que eu não ligo pras Ramonzetes, porque eu sempre sou sincero, apesar de ser fã número 1 aí do Ramon. Quem me conhece há mais tempo sabe disso. Então, vamos lá. Primeiro com mais destaque na categoria Classic Fizek, atual top 2 do mundo, ele é um dos favoritos ao título desse ano. Mas outro brasileiro que vem pesado e mostrou que não está pra brincadeira é o Fábio Júnior. Ele venceu recentemente o Tijuana Pro e ganhou grande expressividade no cenário mundial. Muitos óleos se voltaram pra ele e o shape que ele apresentou foi bastante elogiado. As expectativas em cima do Fábio Júnior também são grandes para esse ano. Muitas pessoas já comentaram que conseguem ver ele no top 5 da Classic e tem dado a moral grande pra ele, até porque estrear na Olimpia já entre os 5 melhores não é pra qualquer um. Mais recentemente, a página do Fernando Arroyo, que é uma página gringa gigante, que é bem conhecida por fazer comparações e tem um projeto bem grande no meio, postou um vídeo de comparação entre o Ramondino e o Fábio Júnior. Dando a sua opinião sobre eles e o resultado da comparação surpreendeu muita gente. Então, bora lá dar uma olhada. Mas antes, deixa aquele like nesse vídeo e confere se está inscrito aqui no canal. Deixa o like nesse vídeo e confere se está inscrito no canal também, tá? Olá, que tal amigos? Sejam bem-vindos a um novo vídeo de comparações. O dia de hoje vamos realizar uma comparação da categoria Classic Physique de dois grandes competidores brasileiros. Por um lado, temos a Fábio Júnior e por outro, temos a Ramondino. Vamos ver quem resulta... Pessoal, não vou traduzir não, porque é espanhol, dá pra entender mesmo quem está só ouvindo aí, tá? Então, se você tiver com preguiça também, é só você vir aqui e ver a legenda. ...ganador de esta gran comparación. Sem mais por adicionar, começamos com a primeira pose, de frente, doble bíceps. Fabio é um competidor que será bastante peligroso neste Mistero Olimpia. Será seu debut neste Mistero Olimpia. Mientras que Ramondino já fez um grande trabalho, quedando segundo lugar no ano passado só por detrás de Chris Bumstead. Além de que este ano ganou o segundo evento mais importante, que é o Arnold Classic 2023. Fabio se classificou à Olimpia ganando o Olimpice Extreme, que foi um grande evento e apresentou um nível excelente. Lembrando, pessoal, que o Fábio Júnior, ele desbancou caras aí que estão lá no topo do Olimpia, topo assim, lá no top 10 e tal, né? Então, assim, se ele desbancou caras que estão no top 10, automaticamente já dá pra pressupor que se ele não errar, se ele apresentar um físico igual ou parecido, ele já está dentro do top 10, o que é fantástico. Por exemplo, o Zancanelli não entrou no top 10 ainda, só pra vocês terem noção. O Ramon, na sua estreia, pegou top 5. Então, mano, se o Fábio Júnior chegar no Olimpia pegando top 5, top 6, top 7 que seja, já é um feito histórico. E, na minha opinião, ele tem potencial, sim, pra já chegar brigando lá no top 7 pra cima ali. Eu tenho essa percepção. Mas é igual eu estou falando. Essas fotos aqui, por exemplo, é complicado de fazer essa comparação. Por quê? Porque quando você olha essas fotos aqui, vou até tirar a distorção da imagem aqui pra vocês verem. Eles estão colocando aqui como se o Fernando Arroio, né? Tá colocando como se o Ramon e o Fábio Júnior tivessem a mesma altura. E a gente sabe que não é. Vou voltar aqui, ó. 2 minutos e 35, vou voltar lá no começo, só pra vocês terem noção. O Ramon tem 1,80m, tá? O Chris Bumstead tem 1,85m, quase 1,86m. Então, dá pra vocês verem aqui que o Ramon não fica pequeno perto do Chris Bumstead. Mas quando você vê o baixinho aqui, por exemplo, você vê que faz diferença. Olha como é que o Urso também é bem alto, né? Se eu não me engano, ele é da mesma altura que o Ramon. Então, isso faz diferença, pessoal. A altura faz diferença na Classic Physique. E uma das coisas que faz o Chris Bumstead ser praticamente imbatível é o fato de ele ser mais alto e ter uma cintura escapular que é impossível de ser alcançada pra um cara mais baixo, né? Dificilmente você vai ver um cara que tem uma cintura proporcionalmente tão fina em relação a essa expansão de dorsal aqui. O Ramon tem a cintura fina? Sim. Mais fina que a do Chris Bumstead. Mas quando você analisa proporcionalmente a dorsal aqui e a dorsal do Chris Bumstead você vê que a relação entre dorsal e cintura do Chris Bumstead é superior à do Ramon. Entendeu? Então, esse que é o maior complicador aqui pra quem quer bater de frente com o Chris Bumstead. Beleza? Então, vamos voltar lá pra onde é que a gente estava. Então, essa foto aqui não é muito fidedigna a realidade porque o Fábio Júnior é uns 6 centímetros 5 centímetros mais baixo que o Ramon. Então, a linha aqui, ao invés de estar aqui ela deveria estar mais ou menos aqui assim. Isso faz muita diferença, pessoal porque a pessoa aqui, ela diminui como um todo. Entendeu? Mas dá pra perceber que falando de linha proporcionalmente, em relação a onde é que a dorsal vai em relação a cintura é até bem parecido, né? Se você olhar a silhueta com a do Ramon. E por essas fotos aqui, cara olhando as fotos em si parece até que realmente o Fábio Júnior tá mais completo. Tô sendo sincero aqui com vocês. Mas, igual eu falei, cara é muito complicado você fazer esse tipo de comparação eu sei disso. Eu também faço essas comparações porque é o que a gente faz na internet quando a gente não tem um competidor do lado do outro então a gente faz especulação inclusive tem atleta que acha ruim isso mas, cara, o problema é seu se você acha ruim, foda-se se você não quer aparecer então esconde o shape pra sempre e não compete porque todos os comentaristas vão comparar assim e o problema é seu se você não gostou, mano. Mas, enfim eu sei que não dá pra fazer essa comparação sem ser real porque depende da distância que a câmera tá do cara depende da iluminação depende da altura do cara a altura é uma coisa que dá pra resolver fácil digamos assim, é só fazer a famosa regra de três mas, mesmo assim, tem outros fatores que não dá pra isolar, tá bom? Mas dá pra gente ter uma noção, né? muita massa muscular e excelente condicionamento muito braços, excelentes dorsais sua cintura é pequena e suas pernas estão bastante bem trabalhadas com bons detalhes e muito bons cortes a pose de Fabio é bastante boa muitos os criticaram por não ter o look de um competidor clássico muitos dizem que deveria ser um competidor da categoria aberta e Ramon Dino, por outro lado, tem umas líneas um pouco mais clássicas veem que seu físico é um pouco mais compacto o físico que apresentou no Iron Classic é bastante bom em questão de condicionamento é a melhor versão que vimos de Ramon excelentes pernas, uma cintura bem pequena o vazio abdominal lhe queda bastante bem seus dorsais não são tão grandes como os de Fabio seus braços apresentam muito boa separação e já sabemos que os antebraços de Ramon Dino são incríveis sem embargo, apesar de tudo isto a mim me gusta mais a pose de Fabio do doble bíceps assim que para mim, esta pose se la lleva a Fabio vejamos agora a nossa siguiente pose a pose de... pessoal, e falando pela foto aqui o shape do Fabio Júnior aqui na minha opinião também está mais completo pela foto, é igual falei colocar um do lado do outro são outros 500 certo? aí você vai ter a mesma luz um do lado do outro tudo igual vai ver a diferença de altura como é que isso impacta igual aconteceu lá na Europa Pro se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo sobre a Europa Pro também teve muita competição legal lá muita coisa polêmica e vocês veem lá, cara como é que aquele cara lá que ficou bravo com o Ramon no ano retrasado, se eu não me engano por causa dos seguidores o nome subiu na minha cabeça agora não sei porque eu sei o nome do cara mas enfim mas quando você vê do lado do campeão você vê a diferença gritante da altura como que se impacta o efeito walk dá quando você vê um atleta do lado do outro altura influencia muito em esta pose Fabio luce bastante bem excelente trem inferior e excelente trem superior muito bom condicionamento em femorais e glúteos muito bom trabalho de pecho, hombros e braços por o lado do Ramon Nino me encanta esta pose e esta apresentação de Largo Classic excelente, excelente excelente condicionamento no trem inferior femorais e glúteos super secos muito bom antebraço excelente tamanho de braços bom condicionamento no trem superior mas eu sinto que o Fabio tem mais densidade no pecho, nos hombros e as pernas estão bastante parejas junto com o Ramon então eu acho que para mim esta pose se ela leva o Fabio também e eu acho que aqui dá para o Ramon melhorar a pose mas mais uma vez cara avaliando essas fotos aqui essa pose aqui dá quase para dar empate mas se fosse para escolher mesmo o peitoral do o nome da pose é peitoral de lado o peitoral do Fabio Júnior está mais completo o braço, igual eu falei pelas fotos está muito equivalente mas vocês tem que lembrar aquilo que eu falei pessoal a altura influencia muito nesse caso aqui e a gente também não vê espaço vazio aqui no Fabio Júnior beleza? até o antebraço aqui o Ramon tem um ponto fortíssimo que é o antebraço aqui a gente não está vendo ficando para trás no Fabio Júnior então igual eu falei aqui é questão de iluminação também certo? então por isso que a gente tem que tomar cuidado mas analisando foto eu estou concordando agora a nossa próxima pose que não é uma pose como tal mas uma mesma transição da pose de peito de lado nesta pose o Fabio luce bastante bem e eu acho que pose bastante bem esse é o detalhe com Ramon Dino sinto que ainda precisa perfeccionar a maneira que ele presenta as poses e as transições Fabio excelente tamanho de trapecios os braços o abdômen bem duro e bem apretado vean que nesse aspecto Ramon Dino cubre seu abdômen com o braço e esses são detalhes que podem custar bastante caros a hora de uma competência no treino inferior as pernas de Ramon lucem bastante bem incluso mais grandes que as de Fabio pero la manera en la que Fabio presenta la transición me gusta más y para mi él se lleva el punto en este aspecto vean que ahora não aqui eu acho que isso aqui que ele fez é bullshit total nada a ver com o que ele está falando aqui isso aqui que ele está falando não tem nada a ver isso aqui não deveria nem contar ponto ou seja ainda está 2 a 0 na minha opinião porque isso aqui você pega a transição e tal isso aqui dura meio segundo tá ligado e aqui mesmo assim não estou achando o Fabio Júnior melhor nem nada não estou achando bem equivalente aqui então isso aqui para mim não vale nada então ainda está 2 a 0 mas vamos lá a nossa seguinte pose a pose ou uma transição antes da pose de espalda doble bíceps e este é outro gran aspecto do físico de Fabio sua espalda tem muita densidade e tamanho na espalda ademais de que seus femorais e glúteos são incrívelmente bons vean o duros e os secos que estão em seus femorais suas pantorrillas também possuem muita qualidade mas os trapecios a espalda e a espalda baixa se miram incríveis por o lado de Ramon Dino sinto que necessita trabalhar mais essa espalda porque para ganar a Chris Bumstead e obviamente comparando-lo neste momento contra Fabio definitivamente se queda corto em massa muscular e densidade na espalda a espalda baixa de Ramon Dino é muito boa aqui que eu estou falando que pode ser alguma coisa a ver também das fotos e da iluminação e tal porque olha só o glúteo do Ramon está fibrado aqui o do Fabio Júnior apesar de ter muito detalhe aqui no posterior dele e tal esse glúteo dele aqui mano sinistraço e eu parece nitidamente que o Fabio aqui independente da altura aqui nesse caso tem mais músculo olha só pessoal vou até olhar mais de longe aqui vocês estão vendo o que eu estou vendo realmente aqui o Fabio Júnior está impressionando mais mesmo aqui eu acho que mesmo com a altura mesmo com a altura eu acho que aqui eu acho que tem muito a ver com pose o Fabio Júnior pose é melhor que o Ramon isso para mim eu acho que qualquer um consegue pensar nisso Júnior luce bastante bem muito duro muito seco com femorais e glúteos bastante bem trabalhados mas vean que aqui se queda corto e para mim também se leva esta pose de Fabio aqui estamos vendo a pose de espaldas doble bíceps e como les mencionaba la espalda de Fabio é incrível tem muito tamanho densidade e condicionamento ademais de madurez muscular em questão do trem inferior esta fotografia le favorece mais a Ramon Dino porque suas piernas lucen mais grandes e seus abductores llenam mais la pose vean que hay un gran espacio entre las piernas de Fabio mientras que en el físico de Ramon este espacio no existe pero los brazos de Ramon no lucen tan bien vistos de espalda de hecho se miran bastante pequeños e su espalda sé e estoy seguro que va a mejorar necesita mejorar sin embargo o Fabio Jr ele tem mais mais dorsal né digamos assim tem mais carne aqui embaixo do Ramon começa mais em cima o Ramon tem um trapézio imenso eu acho que o Ramon tem esses músculos pessoal que a gente chama que tem mais fibras do tipo 1 na real que é as fibras de contração lenta como trapézio antebraço panturrilha o Ramon tem muito desenvolvido eu acho que é por causa da época da calistenia porque esses músculos são muito trabalhados nesses movimentos entendeu são músculos de resistência não é músculo de explosão então pode ver que sobressai bastante o trapézio do Ramon olha aqui tá vendo então acaba é como se o trapézio do Ramon roubasse todo o brilho da dorsal tá vendo o Ramon tem bastante detalhe também mas eu tô achando que a foto dessa do Fábio Júnior que tem mais qualidade então isso tá favorecendo o Fábio Júnior apesar do que ele falou aqui com relação ao preenchimento aqui embaixo eu acho que o Fábio Júnior consegue corrigir isso com a pose também e aqui no caso ele tá tampando o toba e o Ramon não tá tampando tá confiado no toba isso ajuda bastante favorecer o glúteo mas a gente viu no anterior que o glúteo do do Fábio Júnior vai até mais embaixo por exemplo então até agora tá 3 a 1 porque eu ignorei aquela transição nada a ver que falou lá são sido todas as fotografias disponíveis que tenho para fazer a comparação e tendendo tudo isso em conta para mim o ganador de esta comparação foi Fábio Júnior vamos ver quem queda melhor posicionado em este Mister Olimpia 2023 e lembrando pessoal que isso aqui é a opinião dele né tipo assim a gente não tem obrigação de concordar com nada nem dar hate no cara por causa disso não ele avaliou por essas fotos e pode ver que eu concordei com bastante coisa que ele falou que por essas fotos mas a gente tem que ver na onde no palco pois é segundo ele o Fábio Júnior vence o Ramon nessas comparações feitas por ele e deixou os seus argumentos sobre isso no vídeo pelo fato do Ramon ser nada mais nada menos que o atual top 2 do mundo perdendo apenas para o Chris Buster esse resultado chamou bastante atenção mas qual a sua opinião sobre isso deixe nos comentários e vamos para a próxima notícia na manhã desse domingo o Ross fez uma postagem nas suas redes sociais que gerou bastante repercussão ele basicamente postou uma foto sua com o Ramon gigante e porém trata-se de uma foto antiga mas na legenda o Ross se inscreveu Ramon Dino esse é o nosso top 1 hoje e sempre quem não acredita até o fim pra mim nem é brasileiro pois é o Ross mandou a real para as pessoas que criticam o Ramon e a postagem ah mas pô o Fábio Júnior também é brasileiro se o Fábio Júnior superar o Ramon os brasileiros vão ficar tristes não faz sentido não causou bastante repercussão e muitas personalidades comentaram por lá como foi o caso do Cariani que comentou o seguinte podem me instigar na internet o quanto for mas continuarem defendendo o Ramon como nosso próximo Mr. Olimpia o Fernando Sardinha também deixou seu comentário na postagem onde escreveu que absurdo pra mim é o próximo Mr. Olimpia o Hood Boy também deixou uns emojis de fogo na publicação em apoio ao Dino além de pessoas conhecidas seguidores e fãs também comentaram na publicação em apoio ao Dino além disso o Ramon também repostou em seus stories a publicação mas é claro né pessoal você tem que defender seus amigos e tal e torcer por eles nada mas mano eu vou ser bem honesto com vocês aqui por aquelas fotos ali a minha opinião foi essa mas você tem que lembrar que no palco é no palco eu não acho que o Fábio Júnior vai chegar já pegando top 2 do Mr. Olimpia tô sendo muito honesto com vocês aqui e tem um outro fator também que as pessoas às vezes esquecem de analisar que é o fato do seguinte que o cara tem que ser conhecido não é só chegar lá assim com shape foda e sair capando todo mundo não o buraco é mais embaixo entendeu tem vários fatores ali que influenciam no resultado não é só o shape infelizmente a gente sabe disso é porque os caras que estão julgando eles são humanos mas outra coisa aqui pessoal vamos ver aqui o Edivan Palmeira cara que eu curto pra caramba eu comentei antes dele postar o resultado já falei pra mim vai ser campeão de novo porque ele chegou 3kg mais leve e por incrível que pareça ele chegou na minha opinião melhor chegou um pouco menor a cintura dele ficou um pouco mais amarrada e foi sensacional esse aqui foi o físico o cara aqui ó quero mostrar esse aqui nossa tá confuso uma buceta cabeluda porra a buceta do negócio fechei o negócio mas enfim tá aqui a comparação do shape do Edivan as fotos mais uma vez não ajudam muito porque são luzes diferentes etc e tal mas eu achei o Edivan melhor no segundo campeonato ele tá mais seco ainda não sei se vocês repararam mas eu tô com a sensação de que o braço dele tá um pouquinho menor tá isso é bom eu falei isso no último vídeo o o o deltóide dele tá saindo mais ainda tá vendo aqui ó porque como o braço dele tá ligeiro parece tá que tá ligeiramente menor o ombro dele tá parecendo maior isso é bom né de costas eu acho que ele melhorou a pose dele porque ele tava posando com esse braço todo aberto aqui e eu não tava achando muito legal pra ser sincero e assim pra mim as costas dele fica com mais detalhe e mais V que é o que interessa né que o ponto fraco do Edivan todo mundo aqui já deve saber né pessoal que me segue é que a cintura dele não é tão fina em relação a dorsal e ao ombro né e nesse segundo campeonato que foi no México ele tá melhor na minha opinião então parabéns aí pro Edivan subiu mais leve é pra mim subiu com físico melhor mais seco e não perdeu densidade né ou seja ele não subiu mais murcho por causa disso tá com o peitoral muito preenchido cara até que na parte superior que é o ponto fraco da maioria dos atletas é ter esse peitoral preenchido aqui ó dividindo com com ombro aqui cara uma massa aqui ó gigantesca que não fica aquele buraco vazio aqui aparecendo essa boneteira então mano o Edivan tá bem demais parabéns aí pro Edivan tô sempre na torcida por ele e cara lembrar aí que a Jéssica Machado pegou top 2 lá na biquíni tá é uma atleta brasileira e também teve a Bruna Brito que é do Tim Growth que pegou top 2 tá vocês não lembram da Bruna tá aqui a Bruna ó a Bruna pegou top 4 e a Jéssica pegou top 2 beleza se vocês quiserem que eu fale do campeonato que teve lá na Europa também deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo hoje ainda sobre ele beleza espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa seu like se inscreve no canal é nós tamo junto e até o próximo vídeo